Finalizado um bom trabalho, que tanto pode ser uma costura, uma varrição, uma solda, uma roça, um processo judicial ou um tratamento médico, começa a segunda parte da vivência, os resultados. Nem sempre o chão bem varrido é tão bonito, e por vezes a limpeza mostra a necessidade de uma reforma. Nem sempre a peça de roupa é bem aceita pelo cliente, ou volta a ser bonita ou confortável como antes. Nem sempre a solda resolve o defeito, nem sempre um terreno bem capinado produz, como o desejado, e nem sempre o cliente tem o resultado que desejava ou o paciente resiste à doença ou às suas sequelas. Nesses momentos, a humildade é necessária não para a assunção de culpas descabidas, ou atribuição de tudo a um destino incerto, mas para o aprendizado contínuo dos limites de nossas forças e de nosso controle. Enquanto filhos de Deus, trabalhando com amor e verdade, qualquer que seja o resultado, mesmo quando diverso do almejado, ele é exato para a nossa evolução como co-criadores da nossa realidade, cuja mecânica sempre nos oferece renovação de propósitos e escolha de caminhos, sendo o pior de todos eles a revolta.